Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém. Vamos orar e a gente começa essa nossa classe aqui, essa primeira aula sobre Deus e tecnologia. Vamos orar, vamos orar juntos, vamos fechar os olhos e vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, louvado seja o Senhor. Senhor, obrigado por esse dia, dia que o Senhor fez, obrigado por o Senhor ter separado esse dia. Ele é cheio de características peculiares. O dia freia, a semana para, a gente é constrangido a descansar. E ainda assim, por tantas vezes, a gente negligencia o descanso e um dia dedicado ao Senhor. Mas nos perdoa, Deus, e nos faz usar da melhor forma o Teu domingo, o Teu dia do descanso, Deus. Que Ele realmente nos revigore para uma semana inteira de trabalho. Que Ele nos dê sabedoria para enfrentar essa semana. Que Ele nos dê equipamento, instrumentos, ferramentas, para que a segunda-feira seja diferente, Deus. Deus nos dá aqui, então, uma unção especial, uma visita do Senhor, para que uma aula de cada vez, uma meditação de cada vez, seja suficiente para que coisas definitivas aconteçam de uma vez por todas na nossa história. E é de cada um aqui, Deus. O Senhor sabe o motivo que faz cada pessoa ficar sentada aqui hoje, Deus. E o Senhor pode, do jeito poderoso como o Senhor é, encontrar a cada um, de um jeito particular, uma mensagem geral, o Senhor fazer algo particular na vida de cada um. Então, isso que a gente pede é um milagre. E só o Senhor é bom nisso. Só o Senhor pode fazer isso. Então, fala com todos. Com todos ao mesmo tempo, de um jeito muito privado e particular. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, se você pudesse ser um bicho, que bicho você seria? A Marta, com toda certeza, seria um passarinho. Quem a acompanha em redes sociais, ela tira closes e cliques de pássaros que, assim, só o olho de Deus vê o que ela vê, porque a lente dela é poderosa. Ela seria um passarinho. Você seria o quê, Titi? Uma tartaruga. Paulão, o que você seria, Paulão? Um rinocerão. Você já pensou se você pudesse ser um bicho? Que bicho, que animal você seria? Uma borboleta, um beija-flor. Para quem é carinhoso, tem que ser um beija-flor, né? Não falta beijo. Que bicho você seria? Eu me converti há uma década e um tanto aí atrás. Tem mais ou menos, é um pouco mais do que o meu casamento, que, como dizem, eu me casei crente. Então, eu fiz 16 anos de casado esses dias, então eu devo ter 17 anos de convertido. E, vindo do mundo, e já com 28 anos de idade que eu tinha, eu fui criado na malandragem do mundo. Então, eu sabia como é que era ser malandro. Eu sabia como é que faz para enganar. Como é que você pode ludibriar alguém. Como é que você consegue umas coisas? Como fazer amigo e influenciar pessoas? A gente aprende isso. Para conseguir um relacionamento, ou uma grana, ou roubar um dinheiro, ou fazer coisas. Eu estive envolvido com isso tudo, tá? Então, eu sabia ser malandro, em certa medida. Não era um bom malandro, porque não prestei nem para ser preso e ficar famoso. Malandro. Mas eu tinha malandragem. Esse é o jeito do mundo. Eu sabia ser malandro. Ao o Senhor Jesus me converter, mudar a minha história completamente, eu fui migrando da malandragem para a ingenuidade. E aí, eu acho que eu fiquei meio boboca. A última foi semana passada. Um cara que presta serviço lá em casa. E eu, nessa de querer ser crente, de querer ser bom, eu trato super bem, pago bem. E o cara que é malandro, ele sobe em cima. E no último serviço que ele fez, eu falando com a Nanda, Ah, ele veio e tal. E aí, você pagou? Eu falei, já transferi, já paguei. Ela falou, eu também. Falei, idiota. Porque eu migrei. E são opostos, né? Eu fui da malandragem para uma ingenuidade que trata todo mundo como se cristão fosse, sério fosse. E não é assim. A vida está aí. O mundo está aí. E como é que é isso? E aí, pensando em bichos e ingenuidade ou malandragem, eu queria convidar vocês para a gente ler uma primeira passagem. A gente lê algumas, né? Nessa aula introdutória de Deus e a tecnologia. Uma primeira passagem que está, vocês conhecem. Que está em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versinho 16. Mateus 10, 16. Mateus 10, 16. Você vai ver aí alguns animais citados e lições, né? Diz assim a palavra de Deus. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simpleses como as pombas. Um versinho tão famoso, tão conhecido, está na nossa Bíblia, falando de bicho, falando de lições. Ninguém falou que queria ser uma ovelha. Não sei se alguém pensou. Ninguém falou que queria ser um lobo. Eu não falei de bicho. Ninguém falou que queria ser uma cobra. Ninguém falou que queria ser uma pomba. E Deus usou esses bichos. Isso aqui é a palavra de Deus. Deus elegeu essas palavras para estar no livro que ele fala com vocês essa manhã. Ele fala desses bichos. E ele tira uma lição. Ele está primeiro nessa grande autoridade dele, como a gente ouviu no sermão dessa manhã, a grande autoridade que não é você que estreou nesse mundo. Deus te enviou para esse mundo. Eis que eu vos envio. Então, você não pediu. Quero nascer em Goiânia, para ser zoado a vida toda como goiano. Eu nasci em Goiânia. Eu nasci com essa fachada. Eu nasci assim. E aqui, falando para crentes, ele está enviando os doze. Eu vos envio. A autoridade de quem envia. E é o que o pastor falou. A nossa igrejinha e a nossa fé tem sido muito particular. Bora, o Guará. Vamos para Brasília. Eu estou te enviando. Ele envia a autoridade. Mas também ele fala, eu vos envio. Que é também um símbolo da nossa vocação. Ele está te enviando, irmão. Ele está te enviando. Para alguma coisa. Então, vamos fazer alguma coisa. Ele está te enviando. Vamos. Eis que eu vos envio. Para você fazer alguma coisa. Isso são lições não tão com aderência com que a gente vai meditar, mas aí vai entrando no nosso assunto. Aonde eu quero chegar com vocês aqui. O que ele diz. Eu vos envio como ovelhas. Para o meio de lobos. E aí começa a entrar o ambiente hostil. A adversidade. Um bom pastor enviar ovelhas para o meio de lobos. E um com a cãibra no cérebro. É Deus pensando metáforas para ser super sincero com você. Então, aqui ele está falando. Eu estou enviando vocês que têm vocação. É por isso que eu estou enviando como ovelhas para o meio de lobos. O mundo é hostil, irmãos. Tem um chefe querendo arrancar o teu pescoço. Tem uma mulher querendo acabar com o seu casamento. Tem um homem querendo acabar com o seu casamento. Tem uma corrupção na espreita esperando por você. Esse é o mundo. Eu estou mandando vocês como ovelhas. Por meio de lobos. Lobo não é cachorro. É lobo. Voraz. E aí, então, os animais que Deus elegeu para falar comigo com vocês. Sejam como a cobra. É engraçado que a gente escraviza os exemplos. A gente fala que cobra é a serpente, Satanás. No Éden é a serpente, enganou. Sim, mas ele fala que o leão também é o inimigo ao de redor. E ele fala que o leão da tribo de Judá. Os exemplos não escravizam. Ele usa para os dois lados. São metáforas. Ninguém aqui é cobra. Jesus está comunicando com vocês. Sejam como as cobras. Prudente. A cobra é alvo de todo mundo, irmão. Passar uma cobra aqui, arrumar um pedaço de pau para dar na cabeça dela. Quem que fica criando cobra? Eu só conheço uma pessoa aqui dentro que cria cobra. Só uma. Mas ninguém cria cobra. Dá na cabeça dela. Cobra é odiada. Cobra é graciosa. Ela anda escondida. Prudente. Se ela aparecer, dão nela. Ela é odiada por todo animal, por todo bicho, por todo planeta. Nem de cobra eu gosto. Sejam prudentes como a cobra. Então, indo para essa vida no mundo, esse mundo que a gente vive, fique esperto, irmão. Você é alvo. Você é alvo. Você está na mira. Deixa a ingenuidade. Só que também não fica sagaz demais, não. preocupadão, víbora demais. Seja simples como a pomba. A pomba é aquele que você come na mão, você dá um negócio. Então, esse paradoxo é como Deus está mandando eu e você para o mundo. Essas características desses animais. Fique esperto. Fique simples. Seja prudente. Seja puro. O símbolo da pomba é de pureza. E a gente vê em outras passagens das escrituras. Por que é isso que a gente está dizendo? Sabendo que, então, eu estou chamando de mundo esse lugar hostil, houve um general escocês que tentando animar a tropa dele, os homens dele, para ir para a guerra. Ele fez uma frase muito curta. Falou, queridos, ou vocês matam eles ou eles vão te matar. Foi assim que ele encorajou a tropa. Vamos para cima? Ou vocês os matam ou eles te matam. Quando aqui o Senhor Jesus comissiona, é porque não há neutralidade. Ou vocês vão para cima do mundo ou o mundo vai engolir vocês. Fique esperto como a cobra. Seja puro, simples, como a pomba. E aí a gente passa, essa você não precisa abrir, que a maioria conhece de cor, que é aquela história da parábola do semeador. Na parábola do semeador, a gente vê esses três inimigos, que eu e vocês, nós temos quando a gente interage com o mundo. A parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear e parte das sementes caíram à beira do campo, vieram as aves e pegaram as sementes. Então, elas não germinaram. Outra parte caiu em solo rochoso. Elas germinaram, começaram a nascer, mas não tinha raiz em si mesma. Então, ela sucumbiu, não conseguiu crescer e ficar forte. Outras sementes caíram em solo relativamente bom, começou a germinar, cresceu, só que deu espinho. Aí os espinhos cresceram ao redor dela, sufocaram, e aí não deu certo. E outras cresceram, não é nosso tema, né? Em terra boa e frutificaram até demais. O pessoal que ouviu a parábola não entendeu? Dá para explicar? Ficou bom para a gente que é pregador, porque Deus explicou a parábola. O Senhor Jesus explicou. Como é que a gente interpreta? Ele falou assim, olha, a palavra, a semente, é a palavra. É a palavra de Deus. Então, você sai para semear a palavra. O que acontece? As aves são o Satanás. Então, o Satanás existe. Existe uma força oculta, contrária, venenosa, ardilosa, que quer tirar o que crente faz. O que o cristão quer viver uma vida correta tem uma força contrária. Satanás. Um primeiro inimigo para que você viva tranquilamente no mundo é Satanás. Que não é nosso assunto aqui hoje, mas está na parábola. Satanás. Ele explica. Em Marcos 4, de 14 e diante, ele está explicando a parábola. E ele fala a outra parte, essa que caiu no solo roxoso, mas ela não tinha raiz em si mesma. É o segundo inimigo para a gente conseguir viver uma vida boa lá fora. É o nosso pecado. É o bicho da goiaba. Está zoado aí dentro de você. Tem uma coisa dentro de você. Tem uma auto-sabotagem dentro de você. Você vai, mas tem uma bola de ferro que te segura. Ainda há essa batalha nessa vida. Mesmo tendo o Senhor Jesus, é difícil. A minha sobrinha, quando tinha pesadelos de noite, a Flávia, minha cunhada, falou para ela, Esther, isso é coisa da sua cabeça. Está dentro da sua cabeça. Ela chorou mais, porque ela falou, piorou. Está dentro da minha cabeça. O pecado é esse inimigo interno, que te sabota. É o segundo inimigo que não deixa viver a vida, como caudalosa, gostoso como de viver. E o terceiro inimigo, que é esse, que vai desbocar no nosso tema desse curso, dessa aula, que é o mundo. Fala que a última, essas sementes que cresceram, os espinhos a sufocaram. E aí na explicação fala, os cuidados do mundo. Esse jeito do mundo viver a vida sufocou e não deixou a planta crescer. O mundo é esse lugar que Deus está falando para a gente ir como ovelha para o meio dos lobos. É a vida lá fora. Sujeito a tudo isso. Ao Netflix, à internet, ao smartphone, a tudo isso. É a vida lá fora. A gente fez um corte para falar de tecnologia. Então está enviando a gente para o mundo. Há um jeito do mundo pensar. Há um jeito do mundo pensar lá fora, que sufocou essa plantinha e não deixou crescer. Tem um jeito, uma filosofia. Eu quero fazer um mega parênteses aqui. Nessa liberdade, sem escravidão, há meus esboços aqui, mas porque eu me sinto em casa com vocês, como o Pastor falou. A EBD era da gente ficar à vontade para conversar. Eu ouvi recentemente, para vocês entenderem como o mundo pensa e como a gente deveria pensar. E é contra fluxo. Um amigo da minha esposa, eu ouvi a história da separação dele. Ele foi abandonado, deixado pela esposa, e eles têm um filho. Abandonado, deixado pela esposa, quando eu ouvi essa notícia, eu fui triste demais. Eu não tinha tanta amizade, mas era um colega dela, e fiquei sabendo, mas eu já conheci o nome. Os colegas de trabalho, os nomes passam ali pela mesa do jantar, a gente conhece as histórias. Fulano separou. Uma tristeza muito grande. Passou, então, uma jornada de tempo, ele foi deixado pela esposa, e ontem ela me abordou dizendo que o fulano está com... Me disseram, porque ela está fora do trabalho, vai voltar. O fulano está com um relacionamento, com uma pessoa lá na igreja. E a gente nota um ar de até de... Que bom. Vida que segue. Ele também, então, se refez. Eu sou contra esse raciocínio. Estou dividindo com vocês aqui a minha opinião. Eu acho que o jeito do mundo pensar, faz pensar assim. Ela deixou ele, ele se separou. Então, passou um tempo, cauterizou o coração, não vai voltar, o menino está crescendo, chegou uma serigaita nova, vai estar dando o trela para ele. Vamos conversar. Gosta de sorvete, café, o que você quer? Começou e estamos se relacionando. Como que eu creio? Isso é o jeito do mundo. Poxa, que bom. Você merece. Foi deixado. Coitado. Vai. Esse, para mim, é o jeito do mundo. Essa batalha. Um raciocínio que pensa contrário é o jeito que o povo de Deus tem que pensar. Como que é o jeito de casamento no jeito de Deus? O jeito de Deus fala que você casa com a mulher e é como Jesus casou com a igreja. ou você está disposto a dar vida por essa mulher ou então não casa. Cara de pau. Você não vai dar a vida toda por ela? A vida todinha? Inteira? Aí você fala lá na frente com aquele termo que você usou duas vezes. Na saúde e na tristeza. Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Aí na hora que a casa cai e a mulher te deixa e separa, aí você vai pegar outra? Aí eu falei para a Nanda, para mim o jeito de Deus é o cara ficar solteiro até ela querer voltar. Fica solteiro. Não fica com ninguém. E fica sempre ali à disposição. Suportando ela estar com outro relacionamento. E cuidando bem do nosso filho. E visitando. E tendo ponto... Tem um filho. Tendo ponto de contato que é o filho para interagir. E sempre ali com amor para dar. Esperando. Ela que está louca. Ela está louca. mas se eu dou a vida por ela eu dou a vida ao ponto de nunca mais ter outra mulher. Porque eu fiz um contrato dela que só a morte pode separar. Ainda que existam linhas que deixa. Abandonado pode. Estou falando a minha linha. A que eu creio, segundo a Bíblia. Não casa nunca mais. Esse é o jeito de Deus. O jeito do mundo fala tadinho. Pode beijar a outra. Não casa nunca mais. Vai que a louca um dia derrete o cérebro dela e ela fala o que eu estou fazendo. Esse homem me esperou a vida toda. Está cuidando do meu filho para eu poder ficar com outro. E ele não para de me amar. Não para de cuidar. Eu sou louca. Essa é a história do Evangelho. A igreja, o povo de Deus é como uma prostituta em Oséias que trai com outros homens. E Jesus eu caso com a prostituta. Eu espero. Ele me esperou 28 anos eu com outras quengas. Até que ele falasse eu estava te esperando. Que bom que você chegou. O mundo fala. Fica com outra. Um grande inimigo que semeia na sua cabeça o jeito de viver a vida, o jeito de usar a sua internet, o jeito de consumir, o jeito de viver. Há uma força contrária. Tem lobos aí fora. Mas tem um jeito de pensar de Deus e um jeito de pensar de fora. Fecha parênteses comentários. É a sala de ABD. Nós temos que botar o microfone aqui para poder chegar. Alguém quer comentar? Alguma coisa? O jeito do mundo, um jeito de Deus. E aí a gente desemboca então na tecnologia. Vamos começar a lamber o nosso tema. Foi para isso que a gente se juntou aqui. Aí me diz uma coisa. explicamos que o mundo é esse lugar. Um jeito de pensar lá fora que está tudo misturado. Que as pessoas dão conselhos e tem um jeito de viver. Onde que a tecnologia está, irmãos? Se não dentro desse terceiro... Não dá para separar. Mas está dentro desse terceiro inimigo do mundo. A tecnologia é uma coisa da vida. Do mundo. Obviamente tem o seu pecado, que é um dos inimigos, que te faz querer ficar tempo demais ou usar de maneira errada a própria tecnologia ou as facilidades que tem. E o próprio inimigo, o Satanás, também pode fazer isso. Mas separando, a tecnologia está no mundo. Tudo que a gente faz é tecnológico. Como vocês pagaram o dízimo. Como vocês pagaram o almoço. Como vocês fizeram a compra. Vocês já viram uma nota de 200 reais? Quem já viu uma nota de 200 reais? Eu não vi ainda, irmãos. Limitações e porque cartão. Tecnologias. Então a tecnologia, ela está no mundo. Só que dentro da moldura da vida, nós, segundo as Escrituras, a gente tem a moldura da vida. A sua história não é a sua história. Ela está dentro de outra história. E a gente fala sempre sobre isso aqui em família. A nossa história está dentro de outra história. A história não é... Você não é um sozinhão de Deus. Fica calmo. Você está dentro de uma história. O começo do verso que a gente leu, eu vos envio. É ele que está te enviando. Ele que te botou no planeta. Com essas feições. Com esses dons. Calma. Você está dentro de uma história. E a gente tem um quadripé. Que é a moldura dessa história. De quatro cantos. Que é criação, queda, redenção e consumação. A minha e a sua história estão dentro desse layout. Criação. Deus criou todas as coisas. Deus criou você para alguma coisa. Essa é a plenitude do que deveria ser. Criação. Queda. É quando Adão e Eva comem do fruto proibido e eles, então, o pecado entrou na história. Bugou o sistema. Zoou. Todas as áreas. Todas as áreas. Primeiro, então, esse inimigo interno que a gente fala desse pecado que ficou dentro da gente é como a comparação que eu faço podre é do rabo da largatixa. Eu fui um menino que fui em fazenda. Eu já cortei o rabo da largatixa. E quando você corta o rabo da largatixa, o rabo continua mexendo. Nojento, né? Assim é o pecado. Quando Jesus entra na minha e na sua história, fica um resquício de pecado dentro de você que ainda mexe. Então, a queda, o pecado, fez isso. Esse inimigo. E afetou todas as áreas. Todas as áreas. Se eu botar uma gota de veneno na sua sopa, como é que você toma a sopa? Te garante que parte da sopa que você vai dar uma colherada e não tem veneno. Todas as áreas. Então, quando fala criação, fomos criados para ser seres que vivessem em plenitude e alegria. Mas teve a queda, o pecado. Afetou todas as áreas. Por que eu estou dizendo isso? Se afetou todas as áreas, a tecnologia não é parida pelo vácuo. Quem faz tecnologia? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Só homens cristãos, ingênuos, prudentes como a serpente, simples como a pomba. Só homens ingênuos, fofos de Deus, que fazem tecnologia? Não. Geral está fazendo tecnologia. O meu vizinho, quando eu morava no octogonal, inventou o Bina, que você vê o identificador de chamada. Ele não é cristal. E graças a ele, a gente tem no smartphone alguém que te liga e você fala, é a Nanda, é a minha esposa, é a sogra, é a mamãe. Quem está ligando? Tecnologia, feita por quê? Feita por homens. Qualquer um pode fazer. Então, se a queda, se o pecado afeta todo mundo, gente, então, que é malandra, como o cara que me prestou serviço lá em casa, que quer tirar vantagem, gente malandra, também faz tecnologia? Faz. Faz. Gente malandra, vai fazer uma tecnologia feiosa, na cara, para você saber que é malandragem? Não. Ele faz escamoteada. É sempre agradável aos olhos. Como é que essa tecnologia é fofa? Vamos usar. É só uma rede social. É só fazer isso aqui. Não tem problema nenhum. mas por trás. Tem, então, uma cosmovisão, um jeito de ver a vida, que é a parte de Deus, que é, eu cobrei da esposa, vou cobrar dele também, otário. E eu saio com o dobro de um serviço só. Ele é Mosé. Ele é ingenuão. É aqui que eu vou tirar o meu décimo terceiro. Dois por um. Quem faz tecnologia é só fofo? Não, tem malandro. Ou, pelo menos, dentro da escravidão de pensamento deles, querendo proporcionar algo bom, ele vai criar baseado no que ele crê. Só que ele também foi atingido por valores que não são cristãos. Então, a tecnologia, como a primeira lição é, ela não é neutra. Então, eu não vou fazer um consumo da tecnologia acrítico, sem critério. Não tem nada a ver. É só uma série. Na parte feia de sexo, eu passo rápido, eu pulo. Eu não vou usar droga, porque o cara está cheirando cocaína no filme. É só... Eu... Está tendo beijo gay aí, mas a gente é contra isso aí. Mas, na série, é só tirar isso aí. Dá para assistir. Um consumo acrítico. A tecnologia é neutra. Eu quero ler para vocês homens da área de tecnologia dizendo o que eles querem com a tecnologia. Só para te dizer que não é neutra. Eu não estou falando, bem claro aqui, eu estou usando o celular aqui. Eu estou vivendo nesse mundo com vocês. Estou usando o microfone. Nós estamos sendo filmados. A igreja tem canal no YouTube. Para ficar bem claro, não pira, não. Joga tudo no lixo. A gente é de Jesus. Não viaja. Só que não é neutra. Ok? O que homens da área de tecnologia falaram? Tem um camarada, que era o presidente executivo do Google, chamado Eric Schmidt. O que ele falou? Ele falou, nosso objetivo é mudar o mundo. Nosso objetivo é mudar o mundo. E a monetização é a tecnologia que paga por isso. O cara é do Google. O que ele quer com a tecnologia que ele está fazendo? Ele quer mudar o mundo. Ele está conseguindo? Não, irmão. o que é Barça? Levanta a mão o que é Barça aí. Entregou a idade, irmão. O que é Barça? Você não sabe nem o que é enciclopédia para o Luca. Enciclopédia? O que é isso? Google. Ele quer mudar o mundo e está mudando. A ferramenta da monetização é fazer dinheiro através da tecnologia. É de graça. Ele deixou baixar o app. É de graça. Nada é de graça, irmão. de graça. Só tem uma coisa que é de graça e a gente chega lá. Eric Schmidt. Agora eu pergunto para você. Ele quer mudar o mundo. Como é que ele vai mudar o mundo? Está mudando. O tanto que ele mudou é suficiente? Ele conseguiu, o Google conseguiu mudar o mundo em plenitude, em certa medida? não tem um valor na tecnologia. Ela foi feita não de maneira neutra, fofinha. Ah, enciclopédia? Tira a Barça. Põe tudo aqui. Não foi assim. Steve Jobs. Ele estava tentando contratar, Steve Jobs é o da Apple, ele estava tentando contratar o presidente da Pepsi para poder vir para a Apple. E aí, esse o nome do cara que ele estava tentando contratar, ele queria trazê-lo para cá. E aí ele falou assim, você quer, fazendo convite para o camarada, você quer passar o resto da sua vida vendendo água açucarada ou quer uma chance de mudar o mundo? Quem faz tecnologia, tem uma cosmovisão, um jeito de pensar a vida e ele não é neutro, ele quer alguma coisa. Eu não estou falando que é mal, satanás, calma, mas ele quer. Ele acredita que ele pode fazer alguma coisa com aquilo. E eles estão fazendo? Eles estão fazendo. Platão, século 40 a.C., acho que é essa a data dele. a preocupação de Platão era que, porque a gente está falando dessa tecnologia, então fica mais tranquilo para você pensar em Google, em celular. Agora volta, muita coisa é tecnologia que a gente nem fala nela, porque você entra nela, você nasce normal. Pensa numa vida sem alfabeto, numa vida sem estrada, numa vida sem telefone, porque a gente entrou e já tem isso aí. Platão falou assim, eu estou preocupado com a tecnologia da escrita, porque se a escrita difundir, o pessoal não vai mais usar a memória. Bingo, Platão, você estava certa. Qual o telefone da sua tia? De cor, bora? Você vai abrir o celular, tia Selena, vai no T e tia está lá o telefone dela. O da esposa e o seu, você tem que saber, irmão, porque te perguntam qual o seu telefone. A gente não liga para a gente. Então, a memória se foi, a gente não precisa estar decorando tantas coisas mais. Então, ele estava certo? Ele estava certo. Tecnologia muda, transforma? Muda, transforma. Ela é neutra? Ela não é neutra. É a nossa tese aqui. Ela não é neutra. Ela faz algumas coisas. Então, a gente está tentando aqui, nessa aula introdutória, tentar trazer essa consciência desse consumo não acrítico, mas com algum critério para que a gente consuma tecnologia. A gente nem entrou ainda conversar sobre tecnologia, mas ela existe, tem um jeito de fazer, tem um jeito de usar. Não vai só usando, não, carapalha. Pensa no que você está fazendo. Usar tecnologia é igual, eu vou dar dois exemplos, um meu e um nosso. Usar tecnologia é igual comer peixe ou piqui? Piqui, torcer o nariz aí. Eu não gosto, não. Eu sou goiano, mas sou diferente. O piqui é um fruto perigoso, fedido, ou cheiroso para alguns. Ele é delicado para comer. É um fruto, ele é amarelinho, tem um cheiro forte, e ele é um fruto que se você, ele é de roer, e a polpa é uma fina película ao redor dele. Porque se você morder, quando criança a gente quer morder, porque ele é bonito, ele parece que é fofinho, parece um pudim. A cor dele é vibrante. Eu já mordi. Espinhos invisíveis vão para a sua língua. Ele se defende da mordida. Uma comida que se defende. Que raios é isso? Como você tem que comer, então, o piqui? Com muita delicadeza. Não come piqui! Calma. Está tenso? É gostoso. Calma. Dá um salamalempo ali na comida. Fica bom. Então, você vai pegar o caroço e roer de leve. É perigoso. Peixe com espinho. A mesma coisa. A gente mastiga com o dentinho da frente ali, com cuidado. Eu tenho que botar óculos agora, que eu não estou enxergando de perto. Eu boto óculos para comer peixe. Eles chegam lá, irmãos. Tem gente que já chegou. Vamos botar óculos para comer um peixinho? Que aí você... O espinho é invisível. Cuidado. Vou deixar de comer peixe? Vou comer peixe. Mas cuidado. É perigoso. Você pode engasear com espinho e passar dessa para o milhão e para a terra dos peixes mortos. Como que a gente usa a tecnologia, queridos? A tecnologia está aí. Tudo é tecnológico. Tudo, tudo é tecnologia. Roupa é tecnológica. Tudo é tecnologia. Para suar menos, para ficar mais fresquinha, ternos mais agradáveis, mais quentes. Tudo é tecnologia. Quase tudo é tecnologia. Como que a gente consome tecnologia? Com muito cuidado. Com muito cuidado. Sem ser acrítico. Esse é o primeiro tema dessa aula. se eu perguntar para vocês aí agora. Amanhã vai ter sol? Onde é que vocês vão ver se tem sol amanhã? Abre aí, Marta. Vê se tem sol amanhã. No celular. Vê aí se tem sol. Amanhã você vai fazer sol. 40% de chance de chover. 80% de chance. Está tudo no celular da Marta. Vai lá. 70%. Amanhã é chuva, gente. 70% em Brasília. Casaco cedo. Bermuda de tarde. Brasília. Não é? Previsão do tempo. A gente já domina a tecnologia. Então a gente planta melhor. Colhe mais tarde. Faz um entre safra. Tecnologia. Previsão do tempo. Há um versinho. Vamos para essa segunda passagem juntos agora. Em Mateus de novo. Agora no capítulo 16. Nós vamos ler três versinhos da escritura para acabar de confirmar essa lição e a gente vai encaminhando para encerrar nossa aula. Mateus 16 do 1 ao 3. Evangelho de Mateus capítulo 16 do versinho 1 ao 3. Diz assim. Aproximando-se os fariseus e os saduceus tentando pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal dentro do céu. Ele, porém, lhes respondeu. Chegada a tarde dizeis haverá bom tempo porque o céu está avermelhado e pela manhã. Hoje haverá tempestade porque o céu há de um vermelho sombrio. Sabês, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Ele está dando uma dura nos caras dizendo vocês sabem até saber se amanhã chove ou não. Está no celular da Marta. mas não sabe discernir o tempo? A gente está vivendo essa vida sem perceber que tem intenções por trás dela. Discernir o tempo é discernir a água que a gente está nadando. Está limpa. Tem mais oxigênio ou menos. A água está aí. A gente já está nela. mas a gente sabe discernir, separar o que que é e o que que não é para cristão, para valores de outro mundo, uma cosmovisão diferente. O que que eu tiro? Vou comer o peixe e deixar o espinho. É peligrosso. O que que eu vou fazer? A gente faz isso? Tem gente nadando de braçada. Nada a ver, Carlito. Você está viajando, cabecinha. É tudo é para usar. Você não tem Insta, não? Não viaja a crítico. Cuidado. Discernir o seu tempo. Aí tem um clássico, essa eu vou ler para vocês, vocês não precisam abrir, que é a descrição de gente que parece que sabia discernir o tempo, que eram os meninos de Sacá, filhos desse homem, o nome dele era de Sacá. Os meninos dele são citados aqui como esses meninos, eles sabiam, eles estavam no mundo, mas eles tinham um jeito diferente e influenciavam outros para fazer do jeito diferente. Olha o que diz o texto. Dos filhos de Sacá, conhecedores da época, está em 1 Crônicas 12, 32. Dos filhos de Sacá, conhecedores da época para saberem o que Israel, o povo de Deus, os cristãos, mente diferente, conhecedores da época para saberem o que Israel deveria fazer. Duzentos chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Então, o que eles conheciam? O tempo e conheciam a Deus. Está aqui a solução. Bingo, chegamos. Uma segunda grande lição dessa primeira aula. A primeira é, a gente está na maré da tecnologia, vivendo uma revolução tecnológica, presta atenção, não entra de braçada, não. Nada com cuidado, porque não é neutro o que está sendo feito. Como que faz? Os filhos de Sacá sabiam como fazer. Eles conheciam a época, hum, é assim, e eles conheciam a Deus. Isso aqui é o jeito, então, do povo de Deus interagir. E influenciavam outros, porque a turma andava sobre as ordens deles. A gente devia estar fazendo moda, gerando gente e copiando a gente. Por que você não usa? Por causa disso, e disso, e disso, e disso. Por que você não usa muito? Por causa disso, e disso, e disso, e disso. Por que você não gosta disso, tecnológico, por causa disso, e disso, e disso? Eu tenho amigo que eu acho que pendeu para o lado de lá demais, que são os movimentos. Tem gente que é 100% contra. Tudo que é novo é do satanás. Eu tenho um amigo que não usa Uber. Ele acha, por a soma de valores dele lá, que o Uber é um absurdo. Maltrata os bichinhos, os taxistas, e o coitado dos motoristas, e ele não usa. Só anda de táxi. Eu vou, chego antes do que ele, e falei, a gente se vê lá, então. Tchau. Estou te esperando. Até se pegar um táxi, eu estou dormindo. Sete minutinhos de esperar. Não usa nada. Então, é para a gente usar. Conhecer o nosso tempo, conhecer qual que é o óculos. É a palavra de Deus. Quanto mais desse óculos eu tenho, a hora que eu coloco, eu falo, ah, agora eu estou entendendo. Conhecer a palavra de Deus, conhecer o tempo, e aí eu sei o que eu posso tirar dessa tecnologia, desse mundo, para eu interagir com, para eu usar. E ainda ser copiado nisso. Lançar moda. Influenciar outras pessoas. A gente não está fazendo isso. Como família da fé, estou falando da nossa igrejinha, a gente é influenciado. A tecnologia e outras pessoas, outros influencers, são o nome deles, estão nos influenciando. Você comprou aquele vestido e não usou. Primeiro que você está gorda e a menina era magra. E você viu no Insta e você clicou. E você comprou. E ficou ridículo em você. Ela te influenciou. Você troca de carro porque o cara da foto era bonito e ele dava conta de pagar aquele carro. Seu casamento está acabando porque você comprou o carro. Porque a parcela é muito alta e o juros é estrangulador e você não tem pão em casa e está com esse carro. A gente é influenciado. A gente deveria estar influenciando. Não precisa trocar de carro. Não precisa comprar o próximo vestido. Não precisa ter o que todo mundo tem. O que eu tiro da tecnologia? Com sabedoria, a gente consegue tirar. Teve alguém que conseguiu discernir o tempo além de sacar. Conseguiu de sacar. E conseguiu agir. Quer conhecer o tempo. Conhecer a palavra de Deus e agir. Não precisa interagir. Tem alguém que vocês sabem que fez isso? Eu vou forçar um exemplo aqui. Porque não tem tecnologia tão claramente na Bíblia. Mas tem. Nós vamos chegar nessa aula. Então eu vou forçar um exemplo de conhecimento do tempo, intimidade com Deus e o que fazer. José. José. Ele tinha intimidade com Deus diferente, com a soma de dons que Deus deu a ele. Então ele sabia que naquele tempo do Egito ele teve uma notícia de Deus para ele dizendo que haveriam sete anos de muita fartura naquele reinado de Faraó. Mas depois viriam sete anos de muita escassez. Então ele, conhecendo a época, o tempo, privilegiadamente por Deus, uma intimidade grande com Deus, conhecia o tempo, conhecia Deus, ele agiu. Ele falou para o Faraó, junta muita comida no celeiro durante os sete primeiros anos, porque depois de sete anos a coisa vai ficar feia. E aconteceu exatamente como ele falou. Conheceu o tempo, conhecia Deus, agiu de forma a preservar um povo, uma nação. Tem tecnologia, tem um mundo aí fora. O que eu vou tirar dele? Como eu vou interagir com ele? é o grande desafio para a gente junto à tecnologia. Olhos atentos. E aí, já encaminhando para o nosso final, perguntas, comentários. Gente, pode falar. É BD. Tem microfone. Dá aqui, por favor, para ela. É a sua etânea, para poder ouvir e sair lá. Porque está gravando também, Sussu. Aí fala. Por favor, só repete para mim o texto de primeira crônica da Sabedoria dos Filhos de Sacar. Primeira crônica 1232. Obrigada. A gente está vivendo, queridos, uma revolução tecnológica. E a pandemia acelerou. Vocês já ouviram, muitos filósofos e gente falando. A pandemia acelerou. Já ia acontecer, a pandemia acelerou. Uma revolução tecnológica. Eu pergunto para vocês, a gente falou um pouco sobre isso. É a primeira revolução tecnológica que a gente está vivendo? É a primeira revolução que a humanidade está atravessando? Quanta coisa já aconteceu que a gente sabe que teve. Eu falei aqui, por exemplo, do alfabeto, das estradas, dos navios. Nós fomos descobertos por causa de boas caravelas. Descobrir como navegar, como chegar. A descoberta dos sabores, das especiarias, as negociações. E aí vem chegando nas coisas que a gente tem. Carro, avião, telefone, navio, Google, internet, celular, desse jeito. Mas não foi a primeira revolução tecnológica. A gente está dentro de uma geração de revolução tecnológica. Tudo bem, mas não foi a primeira. Agora, o que tem em comum com essas revoluções tecnológicas é que elas deram conta de resolver todos os problemas. O cara resolveu. Ainda bem que tem tecnologia. Porque se a tecnologia fosse, eu vou usar o termo teológico, redentiva, solução para todos os problemas, não precisa de Jesus, irmão. Se tecnologia resolver todos os nossos problemas, ainda que eu estou sempre lembrando, eu estou usando tecnologia, a gente usa tecnologia, fica calmo, mas hoje a missão aqui é bater nela, para você abrir os olhos. Se tecnologia resolvesse todos os seus problemas, para que raios Jesus ia descer da glória? Vai te salvar de quê? Se um telefone resolvia. Se ter mais likes, resolveria. Se abrir um startup, resolveria. Se ter um carro que voa, resolveria. Aí é uma frase que eu li de um dos livros que a gente está pesquisando. Temos mais celebridades e menos heróis. Temos mais efeitos especiais e menos efetividade. Temos mais contatos e menos afetos. Mais downloads e menos música, especialmente de qualidade. Muitas opiniões, menos sabedoria. Mais piadas, menos risadas. A gente tem 77 canais de televisão. E nada para ver. O maior concorrente do Netflix não é um novo streaming. O maior concorrente do Netflix é o sono. Porque não falta. Não falta. Você ficou sabendo da série? São só quatro episódios. Você tem que assistir. O documentário das Vênus e Sérgio Williams, você tem que assistir. Como você não assiste? Eu posso viver a vida sem saber quem são essas duas, irmão. Eu preciso saber quem é Jesus. Jesus. A tecnologia não resolve tudo. Quais os grandes problemas da alma, da vida humana, que é prova de que a tecnologia que é boa, a tecnologia é boa, mas não resolve tudo. A tecnologia não conseguiu resolver três problemas cósmicos. O mal, o sofrimento e a morte. Não consegue. Não consegue. O mal, ela não consegue. De onde que vem esse mal? Por que essas coisas acontecem? Por que não resolve definitivamente? tem tecnologia para descer, diz Billy Graham, não sei quantos quilômetros na profundeza do oceano, lá no buraco abissal do oceano, a gente tem tecnologia. A gente desce lá, não tem luz, mas no fundo do oceano, o oceano de Deus, do globo de Deus, o Deus que bolou. A gente agora consegue chegar lá no fundão do buraco do oceano de Deus. A gente dá conta de ir lá no altão das galáxias de Deus. A gente pisa lá na lua de Deus. A gente está querendo ir com... Como é o nome do cara? dos carros elétricos. A gente quer morar em Marte. Ele mesmo. A gente quer morar em Marte. Mas como é que resolve o problema do mal? Por que o mal existe? Por que tem revolução? Por que tem guerra? Por que tem essas coisas? Tem crise, tem fome, tem racismo, tem corrupção, tem injustiça, tem ódio? Por quê? Cadê o Google? Cadê a Microsoft? Junta Google, Microsoft e Apple. Vamos resolver o problema do mal? Não deram conta. Não deram conta. Então a tecnologia que é boa, ela tem um teto. Ela dá no teto. Ela não dá conta de passar dali. Ela vai até ali. Ixi, até aí. Vai deitar. Até aí. O problema do mal ela não resolve. O problema do sofrimento. Por que que mulher está traindo marido? Onde que vem esse negócio? Por que tem gente com depressão? Cadê a tecnologia para tirar o irmão meu aqui da depressão? Cadê esses sofrimentos todos? Família destruída, casamento acabado, tristeza, sofrimento, câncer, doença? Não, mas já tem os negócios. Quero saber se acabar, tirar. Teve um cara que veio no planeta que doenças incuráveis, ele só botava a mão, irmão. Shhh, fica limpo. Acabou. Pode viver a vida. cadê a máquina? Cadê o ultrassom? Chega até não dar conta. A morte. A morte. Cadê a tecnologia para acabar com esse inferno de ter que morrer? O salário mais bem pago da história, o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. O salário mais bem pago da história. Nunca faltou nem sobrou nada. O salário do pecado é a morte. Você peca, então você vai morrer. Houve um influencer dizendo que como um peru, você, quem cria peru, peru de Natal, cria ele vivo, todos os dias no mesmo horário você vem e o alimenta. Na mão direita você traz aquela quirela, aquele alimento, aquele milho e alimenta. Todos os dias, oito horas. Todos os dias. Todos os dias. Essa mão aqui, 364 dias trazendo o milho, uma ração para o peru. feliz quando você chega. 364 dias. No dia 365 você chega com um cutelo na mão. O peru, pela rotina que ele vivia, o peru acha que ele é imortal. Ele fala isso é que é vida. Até que no dia 30 de dezembro aparece aquela mesma mão com um cutelo. um facão. Morreu o playboy. Para que eu tenha a minha ceia. A tecnologia ela não deu conta de resolver esse problema e ela pode dar essa sensação falsa de prazer, inclusive porque nós somos imortais. Vai morrer, irmão. Vai morrer. Isso aqui nos nivela a todos. Você está anestesiado pela tecnologia? Vai morrer. meu assunto é como é que morre. Bem, só tem uma pessoa que conseguiu resolver com tecnologia o problema do mal, do sofrimento e da morte. se tecnologia é juntar informação e sabedoria disponíveis para você transformar isso e gerar algo que faça a vida funcionar mais e melhor nem sempre para o bem, então eu posso usar tecnologia porque as mentes não são só fofinhas de Deus para fazer coisas ruins como bomba, como máquinas de tortura. Eu posso bolar um jeito tecnológico de torturar alguém, correntes, estica, máquinas de tortura de antigamente. A cruz é uma delas. Junta madeiras, coloca elas assim, suspende o vagabundo e deixa sofrer, enfia pregos compridos passando na mão dele, de um lado e do outro e nos pés. Bota pelado porque tem socialmente vergonha, humilha e deixa, deixa sofrer, até morrer. Jesus venceu sobre a tecnologia, no equipamento de tortura, o mal, o sofrimento e a morte. Toma distraído porque a tecnologia ela vai chegar até certo ponto e aí o Senhor Jesus fala, deu, deixa eu mostrar o que eu faço com a máquina mais mortífera que você tem e ele se entrega resolvendo todo o problema do mal, haverá um dia que uma igreja que confessa o Senhor Jesus como salvador nunca mais vai ver maldade, nunca mais vai sofrer, nunca mais vai chorar, nunca mais vai chorar, está escrito no livro dele, creia, é preciso ter fé de que um dia essa tecnologia que não deu conta de te fazer plenamente feliz, o Senhor Jesus fez vencendo ela na cruz do Calvário, um equipamento tecnológico de morte, nunca mais aqueles que confessam o Senhor Jesus como salvador, depois que ele voltar, nunca mais morrerão, vida eterna com ele, sem choro, sem ranger de dente, sem nenhuma dor, amém, igreja? Para que serve a tecnologia? Para a gente usar com moderação, com sabedoria, sempre submisso ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, queridos? Perguntas, comentários? Traz um, isso, obrigado, Dever. Carla, na verdade, ontem nós estávamos, eu estava conversando com um rapaz de tecnologia, desculpa, tranquilo, e o que acontece em termos de tecnologia que a gente não consegue acabar, a gente acaba não entendendo, que existem duas coisas que vão dominar o mundo, alimento e tecnologia. O alimento, a tecnologia, quer dizer, existe um estudo que em 2050 o Brasil domina o mundo em termos de produção de alimentos, para alimentar o mundo. O que a tecnologia faz? Isso também, a tecnologia ajuda, porque hoje você pega um bezerro desde que ele está na barriga da mãe e até chegar lá no fundo, os caras sabem o que tem que dar de alimento, o que ele vai produzir, o que ele vai ter, como também na plantação, os caras conseguem hoje, num tamanho muito pequeno, conseguem definir se vai chover ou não e isso gera produtividade. Por outro lado, como é que eu faço? Se eu não consigo dominar essa, eu consigo influenciar, mas você olha a tecnologia, olhando uma coisa muito grande, nessa coisa pequena de influência de rede social, porque isso aí só tem um valor na mente das pessoas que é aceitação. Para me dominar, eu preciso ter uma coisa muito maior, aí entra uma outra coisa que a gente não está conseguindo entender, que é, hoje, por exemplo, nós temos os nômades digitais, que é o cara que eu pego, no Brasil acontece, está acontecendo muito isso, você pega cara inteligente que mexe com tecnologia, leva o cara lá para o Canadá, cara, você, e aí, ontem eu estava falando com um rapaz que mexe com tecnologia, ele falou, eles dão preferência a jovem casal, o cara que não tem muita raiz aqui e você precisa que é a raiz e eu levo esse cara para o outro mundo. Daqui a cinco anos, esse cara, ele não vai se sentir que ele é brasileiro ou que ele é indiano, ele vai se sentir de onde os caras querem que eles sintam que ele vai ser. Isso é uma dominação. E eu acredito que esse processo não foi muito grande ainda, porque a própria tecnologia, dentro dela, existe coisa diferente, com várias plataformas, com vários, eu entendo muito pouco, mas você não consegue unificar isso em um único programa. Existe o programa, são várias conversas que você pode ter, vários outros programas que não conseguem, que conseguem, que não conseguem ser unificados. Consegue conversar entre eles, mas não consegue ser. Então, na verdade, esse nosso poder, o cara descobriu que mais fácil do que você mudar, você tentar mudar a pessoa que está dentro que você não consegue mudar, você muda a hábito. Quando eu entro numa internet que o cara diz para mim que esse sapato é bonito, que eu consigo, isso só está, na verdade, só criando um processo de aceitação, que existe um processo muito maior de você tentar influenciar que as pessoas talvez não conseguiram fazer ainda, porque existe a coisa individual. Aquela necessidade do ser humano que você tem, isso que eu acredito só deu tudo, só Cristo suple, mas os caras tentam mudar isso aí, os caras tentam mudar de fazer com que eu olhe uma série e que eu vejo coisas que eu não concordo, mas não está bem, tudo beleza, eu vou, eu pulo esse pedaço e vou continuar assistindo a série. O grande lance. O negócio é muito, muito mais complicado do que a gente imagina do que a questão do influência, porque o influência ou a rede social, em determinado momento você se conta dele e faz o que faz com que eu tenha certeza daquilo que eu acredito e eu consiga, que eu consiga não deixar que todas essas mazelas me influenciam e, muito mais importante, que eu consiga influenciar. O grande lance. Mas isso aqui na base. É porque a gente crê ou não as escrituras. Então, quando eu escuto ou eu leio um livro, passa uma notícia dizendo que alimento e tecnologia vão dominar o mundo, para quem sabe quem domina o mundo, isso entra no ouvido e sai pelo outro. Porque eu creio num Deus que não tem pão e peixe. Eu creio de verdade num Deus que faz isso. Ou então eu parava de fazer isso aqui. Eu costumo falar, rasga a Bíblia. Comida não domina planeta nenhum, na minha opinião. Ainda que o Brasil seja o celeiro do mundo, a gente, é isso aí. Nessa anestesia dessa vida, de influência ou não, ou de uma tecnologia macro, a gente teve que pincelar um tema dentro da tecnologia, porque ele é muito vasto. Um amigo me perguntou assim, tem assunto para aula em Deus e Tecnologia? Eu falei, para uma vida, a vida é tecnológica. A gente está pensando aqui, a gente definiu, ir para essa linha do celular, que para mim é tão perigoso e a prova de que ele é tão perigoso quanto a macro tecnologia é que ele está no bolso de todo mundo aqui. Meu pai tem 80 anos e tem celular. Para quê? Então, é super perigoso. Então, comida e tecnologia não domina coisíssima nenhuma, pelo que eu creio, ainda que ela seja assuntos super importantes. Então, se eu tenho essa notícia maior, como você falou, a grande influência que a gente faz, não há nada novo debaixo do céu. A grande rede social que está revolucionando o planeta, quem inventou foi Deus com 12. Ela não é digital, hoje é digital também, mas a rede social dele foi 12. E com 12 chegou aqui no Guará. E com 12 a África está transformada. E com 12 a Coreia do Sul tecnologicamente explodiu. Com 12. Começando com 1. Que rede social é essa? Que tecnologia é essa? É isso. Porque a palavra de Deus e o Deus da palavra ele entra onde nenhum lugar consegue entrar. E aí faz a revolução. É o que você falou. Porque como é que entra no 1 a 1? Só a palavra. Só a palavra. O que ele transformou, quem que arranca de mim o meu salvador? Pode me oferecer um planeta em tecnologia. Até aqui. Não dá conta. Não dá conta. Todo mundo já se frustrou com o próximo objeto, com o próximo carro, com a próxima casa, com o próximo filho. E aí? Eu tenho. A grande evolução. O que vai mudar o planeta? Só tem o nome. Senhor Jesus. Que pare comida ou pare novas tecnologias. A gente vai chegar nessas aulas, né? Porque a tecnologia... Eu posso pincelar uma aqui. Só pra vocês. Pincelar só uma aqui. Como a tecnologia, na verdade, ela é fruto da bondade de Deus. Quando Noé vai fazer a arca de Noé, foi Noé que fez a arca de Noé da cabeça dele? Noé sabia fazer navio? O que que diz o texto? Noé, você vai fazer um barco assim. Você vai pegar madeira tal. porque tem madeiras e madeiras. Você vai pegar madeira tal, você vai calafetar com isso, por dentro e por fora. Quem fez a tecnologia pra sobreviver, pra preservar o caos que vinha lavar tudo e destruir tudo? Deus deu a tecnologia. Ele redime através da tecnologia. Mas é ele. Ele pode usar ou não a tecnologia. Ele fez milagre só de um jeito? Ele fez 300 tipos de milagre. Ele faz milagre. Então não tem pão, ele faz pão e peixe. Não tem barco, ele cria barco. Ele faz o negócio. Então tecnologia e comida vai até onde o sopro de Deus manda. E fica aqui. Porque não resolve. Só ele resolve. Desde que o mundo começou, a história é de Deus. E ele interfere na história. E teve uma época na história da humanidade que um pensador disse que o problema do mundo era a falta de educação. E aí começou uma revolução na área de estudos e conhecimentos. E foi depois dessa fase que começou a grande guerra mundial de um cara que era superestudado, que foi Hitler e os seus aliados. a Alemanha era superculta, superinteligente nos estudos. Então a humanidade, desde que Adão pecou, ela procura alguma coisa que vai curar alguma coisa. Então naquela época, se a gente for estudar todas as eras, sempre teve alguma coisa que a humanidade, não, agora isso vai dar certo. Agora é a ciência. Agora é a ciência. Aí vem a revolução industrial, aí vem isso e vem aquilo. Hoje em dia estamos vivendo nessa era de tecnologia, que o mundo acha que vai resolver o problema, mas o problema já está resolvido. Jesus já veio. E ele veio e já resolveu tudo, mas nós sabemos disso, mas o mundo não sabe. Então o mundo está acreditando em tecnologia. A gente não acredita nisso, a gente acredita em Deus. E Deus é tão fabuloso, tão tremendo, que ele deixa a gente, esses pobres mortais aqui, utilizar a tecnologia para o bem da obra dele. Aline, se for difícil, eu não respondo. Aline é minha amiga e minha convidada. Não, não é pergunta, não. Na verdade, eu vou dar minha opinião a respeito disso. Eu te falei que ia dar, não é minha opinião? Então, minha opinião a respeito de tudo isso com relação à tecnologia e teologia e tal. Eu acho o seguinte, eu penso assim, naquela época, na verdade, a gente sabe que diz na Bíblia que quando o evangelho for pregado a todas as criaturas, a todo mundo que tiver sabido do evangelho, Jesus vai voltar. Não é isso? Não é verdade? Eu acredito que a tecnologia pode avançar esse processo. Entendeu? naquele tempo, os discípulos, eles saíam de dois em dois, em casa por casa, nas cidades, e viajavam dias e dias para poder pregar, levar a palavra de Deus. Hoje, você, dentro da sua casa, você pode abrir o seu computador e você pode levar a palavra de maneira simples para milhares de pessoas. Entendeu? Então, o que eu acho? Eu acho que, eu, assim, respeito bastante a opinião de todos aqui, mas eu acredito que tem um lado bom nisso. Entendeu? Jesus, ele está levantando uma nova geração para poder levar a palavra de Deus de uma outra maneira. Exato. Mas, da mesma maneira que, mas da mesma maneira que, existe pessoas que utilizam ferramentas do bem para o bem, vão ter pessoas que utilizam essas ferramentas boas para o mal também. Isso é natural. Então, cabe a nós, que nós estamos aqui no domingo reunidas, para poder fazer a nossa parte também. Já que tem pessoas utilizando a tecnologia para poder fazer esse tipo de coisa, para poder estragar as famílias tradicionais e tudo mais, a gente pode estar fazendo o contrário, utilizando a tecnologia justamente para fazer o contrário do que as pessoas estão aí pregando e fazendo. Essa é a minha opinião. A gente concorda. A gente concorda. A tecnologia que foi usada como estímulo, inventaram o papel, mas, escreveram no papel, mandaram cartas. Essas cartas viraram a escritura. Então, é isso. Exatamente isso. Isso é um... Você comeu a carne e deixa a espinha. É comer a polpa e deixar. Tem mais uma aqui. A gente encerra com a sussu, porque já tocou o sinal que teve lá fora e a gente ora. Tá, queridos? Mas tem mais conversa pela frente. Só gostaria de deixar aqui também o meu parecer. Quando a gente pensa nas pessoas que estão por detrás da tecnologia, muitas vezes a gente só pensa com a maldade das pessoas. E me chamou a atenção há muitos anos atrás, logo no início da Microsoft, quando eu li que Bill Gates estava recrutando as melhores cabeças das universidades para levar para o Vale do Silício, ele levou exatamente aquela garotada que estava assim no início da sua juventude, para falar a verdade. E aí, o que aconteceu? Depois de algum tempo, ele percebeu que aqueles homens, ou melhor, aqueles jovens, eles estavam sofrendo de um problema sério. Isso que ele não sabia como resolver. Porque ele percebeu o seguinte, que aquela garotada só conseguia conversar entre si. ele percebeu que aquela garotada não sabia se relacionar socialmente. E, diante disso, ele ficou preocupado, contratou profissionais para ajudar aqueles jovens a se desenvolverem corretamente. Então, eu achei fantástico ver que alguém tinha a visão não só no valor, claro, que estava por detrás, que era do desenvolvimento, do dinheiro, do poder, enfim, tudo isso, mas que também estava preocupado com o homem. Então, a gente tem que analisar vários aspectos, como você já falou aí, que é um campo muito vasto, mas eu agradeço cada vez que eu vejo a ciência se desenvolver. Eu louvo a Deus, porque eu sei que o nosso Deus está no controle de tudo e sei que tudo que Deus permite que o homem crie é para também o nosso bem-estar. Então, eu não posso deixar de agradecer a Deus pelo avanço da ciência. Quando eu vi um jovem de 14 anos que tinha um QI acima da média aqui no Brasil, quando entrevistado o que ele queria fazer e ele sofria bullying na escola, ele disse assim, eu quero, naquela época, já faz algum tempo, uns 10 anos ou mais, que eu vi, ele disse assim, eu quero criar algo que venha ajudar as pessoas que estão doentes, imobilizadas, a se desenvolverem. Um menino de 14 anos, cara. Enfim, como que eu não vou agradecer a Deus por homens que pensam em desenvolver a tecnologia para o nosso bem-estar também? Eu concordo. Eu creio que Deus está no controle, louvado seja Deus por esses homens, mas nós também como teólogos, temos que estar repensando como usar essa tecnologia para também agradecer a Deus. É que assim, a gente é a primeira aula e a gente tem que eleger cortes. Então, a gente decidiu assustar, trazer luz para a mente, mas tudo que vocês falaram é verdade. Se morria de dor de dente. ou seja Deus, não se morre mais de úlcera. Então, isso tudo é óbvio. Mas a gente tentou ir um pouco mais no fundo e um pouco mais geral para nos trazer atenção. Mas eu quero parabenizar o conselho por essa iniciativa porque realmente é fantástico nós, como cristãos, estarmos sendo preparados para estar nesse mundo. nós precisamos cada vez mais de ter conhecimento. E já se diz por aí que nós temos muitas informações, mas pouco conhecimento. E é o que a palavra de Deus me ensina. E é o que nós estamos aqui aprendendo e vendo. Temos muito conhecimento ou muita informação sobre tecnologia, mas pouco conhecimento de como usá-la corretamente. É isso. Queridos, vamos orar? A gente termina, a gente se vê domingo que vem e a gente fala mais sobre o tema. Vamos orar. meu Deus querido, Pai amado, obrigado até aqui, Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, conseguimos chegar no final dessa aulinha e que essas, como a vaquinha faz, Deus, nos dá o privilégio de ruminar o conhecimento para que nos alimente por mais tempo, para tirar mais nutriente do mesmo capim. Então, nos dá esse digerir meditativo nesse tema, na Tua palavra para que o deslizar do dedo e o digitar nas teclas recebam um novo sentido a partir de hoje, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.